Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui você tem vídeo novo todos os dias te ensinando a resolver questões de matemática e de raciocínio lógico para concurso, tá ok? Então aqui esse canal ali é pra te ajudar, tá legal? Então também peça aquela tua ajuda. Se você puder deixar seu like aí no vídeo, clicar no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, que isso daí é importantíssimo para mim, tá bom? E eu vou entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e vou produzir cada vez mais vídeos para vocês e ajudar vocês nos estudos, tá ok? Vamos resolver essa questão aqui. Comenta aí a maneira também que você resolveu para a gente interagir e ganhar conhecimento, tá ok? Vamos lá. Quando eu tinha 10 anos, meu tio tinha o triplo da minha idade. Quando eu estiver com 60 anos, meu tio estará com, vamos lá, 70, 80, 90 ou 100 anos. Galera, vamos com calma aqui nessa questão, né? Que dá uma vontade de fazer o quê? Pegar 3 vezes 60, 180 anos, né? Eu, pelo menos, nunca conheço uma pessoa, nunca conheço nenhuma pessoa com 180 anos. Então, vamos com calma aí, né? Seguinte, aqui eu vou colocar eu e aqui eu vou colocar meu tio, tá bem? Beleza. Agora, vamos entender o seguinte, quando eu tinha 10 anos, então eu aqui com 10 anos, tá? O meu tio tinha o triplo da minha idade, certo? Ou seja, vai ser 3 vezes 10, que isso aqui vai ser igual a 30, ok? Beleza. Então, eu tinha 10 anos, meu tio tinha 30. Aí, olha só, quando eu estiver com 60 anos, então vamos lá. Vou botar aqui, eu com 60 anos. O meu tio vai ter quantos anos? Vamos lá, galera. Observa o seguinte. Aqui, quando eu tinha 10 anos e fui para 60 anos, passou quantos anos? Passou, né? 50 anos, então, mais 50 anos, certo? Galera, então, olha só. Se passa 50 anos para mim, então vai passar também 50 anos para o meu tio, né? Meu tio não vai parar no tempo, porque ele continuou vivo, né? Então, ele não parou no tempo. Então, se passa 50 anos para mim, vai passar 50 anos para o meu tio. Então, ele vai ter quantos anos? 30 mais 50 vai ser 80 anos, ok? Então, o gabarito aí dessa questão, letra B. Tá ok, pessoal? Vou deixar um tempinho aí para vocês tirarem o print da resolução. Tá ok, pessoal? Terminamos aqui essa questão. Deixa seu like aí no vídeo. Clica no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá ok? Espero ter ajudado. Boa sorte nos estudos, tá? E até os próximos vídeos.